Desde o começo do Monty Python, o Michael Payne mantinha um diário onde ele escrevia tudo o que acontecia nos bastidores, curiosidades, etc. Em 2017, ele doou esses diários para o Museu Britânico, e eu tive acesso a esses diários. E nesses diários do Michael Payne tinha muitas piadas que não entraram nos filmes do Monty Python. E é por isso que o vídeo de hoje é sobre piadas que não entraram nos filmes do Monty Python. Eu sou Thiago Meister Carneiro, editor do site Quase Mais Completo sobre Monty Python do Brasil. E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Ah, só um adendo. Quando eu disse que eu tive acesso aos diários do Michael Payne, foi através do jornal The Times, que eu achei na internet e tal. E foi esse jornal que revelou algumas piadas inéditas que deveriam fazer parte dos filmes do Monty Python e não fizeram. Então, vamos começar falando do filme Monty Python em busca do cálice sagrado. De acordo com o diário, em certo momento do filme, o rei Arthur, cavalgando o seu povo, iria se deparar com o tal de Cavaleiro Corderosa. Esse cavaleiro ia impedir o rei Arthur de atravessar o seu caminho. Então, o Cavaleiro Corderosa falaria Então, o rei Arthur deveria negar dar o beijo no Cavaleiro Rosa e os dois começariam a brigar. Eles iriam cair no chão. Eles iriam estar brigando um em cima do outro. Aí, um grupo de peregrinos iria estar passando e um deles iria ver a cena e, embasbacado, iria dizer o seguinte Vocês poderiam, pelo menos, entrar em casa para fazer isso. Vocês, ricos proprietários de terra, são todos iguais. Mas por que essa cena não entrou no filme? Em uma entrevista para o jornal The Guardian, Michael Payne contou o que eles pensaram no público do futuro. E ele disse, abre aspas Quando estávamos escrevendo o filme, em 1973, existiu uma falta de jeito de lidar com o assunto da homossexualidade, diferente de hoje em dia. O Cavaleiro Rosa foi abandonado. Mas o Cavaleiro Negro tomou seu lugar e ganhou milhares de fãs. Outra piada que foi excluída do filme Em Busca do Cálice Sagrado iria se passar no Velho Oeste. O Velho Oeste Nessa cena, um repórter ia entrar num saloon, que seria a última livraria antes de entrar no México. Então o repórter ia perguntar para o barman se em outro bar mais à frente ia ter cerveja. E o barman responde, Não, desde que começaram a se especializar em autores europeus modernos. Eu não sei se ali existe um trocadilho no inglês, beer, com algum autor, sei lá, beer, britânico, inglês, e nessa piada em português não deu certo, não entendi, foi nada. Vocês lembram no final do filme em que o exército do rei Arthur estava se preparando para invadir o castelo francês? Realmente ia acontecer aquela batalha. Só que ia ser uma cena muito cara de fazer. Então eles resolveram fazer simplesmente com que o rei Arthur, o Sir Bedevair e o Sir Lancelot fossem presos pela polícia britânica moderna. Vamos agora para o filme A Vida de Brian, que segundo o jornal Mail Online, teria ofendido muito mais pessoas se o roteiro original tivesse sido filmado. Uma das cenas ia mostrar o personagem Lázaro, aquele que voltou da morte. O filme ia mostrar ele visitando um médico e ele ia alegar estar com depressão pós-morte. O Michael Payne escreveu no diário que essa piada ficou de fora do filme porque ela era muito ruim. Outra cena que não entrou no filme contava com um garçom na Santa Ceia. Jesus ia chegar no lugar com seus discípulos e esse garçom ia falar que não ia ter lugar para todo mundo. Então alguns iam ficar para fora. Outro personagem que ia ter no filme era José, que ele sempre ia ficar envergonhado na frente de seus amigos porque ele ia ter que ficar explicando porque Jesus era filho de sua esposa, mas não era seu filho. E outro personagem ia ser a cabeça decepada de João Batista, que não ia parar de falar, ia ser muito chato. Ah, o final também ia ser diferente. No final original, Brian realmente ia ser resgatado da cruz e daí ele ia acabar fundando a Igreja Católica Romana. O filme ia ter uma espécie de cenas pós-créditos, onde um padre ia estar na igreja lendo sobre o martírio de São Brian, o único mártir a morrer de velhice. E o sentido da vida? Não teve piada deletada, não? Não teve sim, bem menos do que os outros filmes, mas teve. Primeiro que o filme ia se chamar A Terceira Guerra Mundial. Ia mostrar uma cena com vários soldados numa guerra, vestindo fardas cheias de anúncios. Aí os soldados iam ficar em dúvida quem era o inimigo. Quem? Um. Iam acabar se matando uns aos outros. Outra ideia deletada é que os membros do Monty Python iam ser julgados por fraude, acusados de tentarem sonegar impostos com a produção de um novo filme. No final, todos eles iam ser considerados culpados e deveriam ser executados. Aí cada um ia poder escolher a forma como ele ia querer ser executado. Essa piada ela se manteve no filme, que é aquela cena em que o Garvin Chapman é condenado e escolhe ser perseguido por mulheres nuas. Então é isso aí, as piadas que foram deletadas dos filmes do Monty Python. Vocês curtiram o vídeo e já se inscreveram no canal? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.